Olá vamos começar mais um mundo da criança aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência sua participação mundo da criança sempre com pimenta pimentinha no confiança esmeralda e colégio criativo de Marília é um dia muito feliz esse dia 5 de abril ontem foi aniversário de Marília 95 anos parabéns Marília cidade que a gente tanto ama não é doutor Francisco aliás ele já tá aqui ó para falar hoje sobre triagem lipídica nas crianças opa que que é isso o professor doutor Francisco de Agostinho Júnior conta para gente aí muito boa noite muito boa noite Marcos Vinícius muito boa noite a você telespectador que inicia com a gente o programa o mundo da criança mundo da criança que fala sobre crianças que procura trazer uma abordagem sobre assuntos que envolvem a saúde dos nossos filhos e como pediatra como profissional a gente se sente assim responsável e com muito prazer ao longo de e tantos anos né Marcos falando sobre crianças nessa oportunidade que o canal 4 nos oferece mais uma vez agradecemos a toda a direção do canal 4 por isso e hoje você bem anunciou nós queremos falar sobre uma triagem lipídica da criança e do adolescente que que é isso Francisco nós queremos falar sobre quando é que a gente pede é a dosagem de colesterol a dosagem triglicérides essas dosagens que em adultos estão muito atuais é são pedidos aqui permanentes e se repete cada três meses cada seis meses e se relaciona essas dosagens de colesterol de triglicérides com a saúde do adulto mas essa saúde também começa lá na infância e nós somos obrigados a cuidar aliás Marcos nós somos muito consultados você sabe que as mães pessoas gostam de exames e para segurança delas meu filho tá com exame normal tem boa saúde e o colesterol e o triglicérides são exames que a mãe chega já pedindo olha vamos fazer uma dosagem de colesterol de triglicérides além de outros exames glicemia etc para gente fazer aí uma abordagem laboratorial de como tá o meu filho claro que isso é papel nosso papel do pediatra e a gente tá sempre cada dia solicitando esses exames mas eu queria Marcos é um hiato agora nesse início de programa peço a produção que colabore com a gente porque essa semana Marcos é nós vivemos o aniversário da cidade o aniversário da nossa cidade Marília e eu confesso assim que eu amo muito essa cidade e que é claro podendo falar podendo falar um parabéns para Marília pela televisão com essa oportunidade eu não tenho dúvida que eu não vou perder e eu quero agradecer a Deus por estar vivendo nessa cidade nosso objetivo na chegada aqui foi a faculdade de medicina de Marília onde nos formamos como médicos onde nos especializamos e daqui atingimos é outros caminhos como doutorado etc mas tudo com muita alegria com muito prazer e a gente quer cumprimentar a nossa cidade nossa cidade que é essa cidade de Marília se eu fiquei perguntando Marcos se alguém perguntasse se alguém perguntasse se a gente como repórter perguntasse o que é Marília para você eu diria olha essa é a terra prometida para mim é aquela que Deus me trouxe até aqui tenho certeza hoje vivo uma família maravilhosa minha esposa Marcela a gente tem três filhos que eu diria cinco filhos porque dois são enteados mas são filhos que amamos muito então nós vivemos muito bem nesta cidade e aqui como viemos de Jaú aqui nós recebemos o título de cidadão marilense e todas as honrarias que o poder legislativo pode dar que a cidade pode dar e a gente é muito grato muito grato mesmo é a cidade maravilhosa é a cidade símbolo de amor e liberdade e a gente tem muita honra de viver aqui nessa cidade então participando eu tenho certeza que você concorda com que nós juntos do programa o mundo da criança possamos desejar a essa Marília é uma gratidão enorme a Deus por vivermos aqui e é claro a gratidão a toda essa sociedade que nos acolheu maravilhosamente bem somos muito feliz nessa cidade nossa nosso início aqui em função é veio para o estudo mas aqui tivemos trabalho Marcos e o início lá dos dos anos anteriores no início da nossa faculdade de medicina colégio Cristo Rei onde trabalhamos igreja batista onde tivemos a oportunidade o apoio espiritual e hoje a gente vive na Universidade de Marília que também nos acolheu a sua reitoria nos acolheu então é aqui realmente eu diria a cidade que para mim mana leite e Melmar maravilhoso estar vivendo na cidade de Marília eu tenho certeza que você que é marilense também se sente assim agradecido a Deus por ter nascido aqui por ter vivido aqui por ter vivido aqui constituído a sua família aqui nesta cidade aliás falando em desculpa gente em Marcos Vinícius é outra festa aí que eu quero é pedir a produção que tenha a a uma colocação e que permita com que a gente tenha um motivo de gratidão a a Deus também pela vida deste homem este é tá aqui Marcos você na tela junto comigo isso é de muita honra ser seu amigo Marcos eu tenho dito e repito esse é o modelo é do amigo mais chegado que o irmão Marcos amanhã você faz aniversário mais uma vez mais um ano mais a oportunidade que você viveu de que a misericórdia do Senhor se renovou se renovou mais 365 vezes sobre a sua vida nós somos gratos a Deus por você como amigo por você parceiro aqui tantos anos nós já estamos vivendo a segunda década do programa o mundo da criança que honra Marcos estar junto com você você que é um profissional do microfone das emissoras de rádio é da palavra do pai que você traz uma mensagem muito edificante a tantas famílias é é realmente de muita honra você ser a gente ser seu amigo por isso agradecemos a Deus pela sua vida sabemos que você é um filho maravilhoso que você é pai que você é irmão que você é um avô que é muito muito cuidadoso e aí a gente só tem realmente que dizer a você Marcos um abração forte parabéns felicidade e que você continue sendo esse filho de Deus que faz diferença em nossa cidade com as suas mensagens com seu trabalho sério é fazendo com que realmente a mensagem do microfone a mensagem da voz a voz que Deus presenteou você é um privilegiada eu sempre digo você é um profissional é um natural profissional de qualificação máxima e você tem um coração que é realmente brilhante então eu agradeço a Deus a Deus também por você Marcos pela sua família e pela oportunidade que Deus nos deu de viver juntos eu quando falo em você eu me lembro naquela tarde que você trouxe o seu filhinho para gente 40 dias de vida numa situação uma situação clínica muito ruim e graças ao trabalho a UTI da Santa Casa aquele esforço todo hoje esse é um moço maravilhoso aí já vivendo aí seus 21 22 anos isso realmente é encantador e a gente tem um motivo muito forte de agradecer a Deus parabéns Marcos Vinícius parabéns a Andréia parabéns a toda sua família pelo aquilo que você é e pelo aquilo que Deus faz de você nessa vida esse é o nosso primeiro bloco e nós queremos realmente encerrar esse bloco para iniciar o segundo bloco com o nosso assunto sobre essa que nós mencionamos essa dosagem de colesterol e triglicérides em crianças quando é feita mas a cidade de varilha e a você os nossos aniversários antes desta sexta-feira é as nossas gratis a nossa gratidão a Deus e os nossos parabéns Marcos tá bom agora você depois desse abraço forte de parabéns você pode chamar o intervalo que vai ser legal poxa doutor aí fiquei emocionado agora aí você me quebrou hein muito obrigado pelo carinho pelas palavras que Deus o abençoe para mim é um privilégio uma honra ter a sua amizade e a sua companhia durante todos esses anos é um grande presente de Deus na minha vida eu te amo você sabe o quão precioso você é na minha vida e na vida da minha família tamo junto doutor muito obrigado aí pelo carinho viu vamos para o intervalo rapidinho antes que eu chore mais aqui e a gente volta na sequência com mais mundo da criança falando sobre a triagem lipídica nas crianças até já venha descobrir o encanto do colégio criativo nos maternais aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores com profissionais dedicados atividades lúdicas e um cuidado especial queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas matrículas abertas ação você alcançou uma carreira de sucesso quais foram seus passos para consolidá-la olha quando eu olho para trás eu vejo que eu conquistei muitas vitórias sabe sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender mas mesmo assim há um momento em que é preciso dar um passo à frente e eu entendi que para mim manter no mercado era preciso me destacar fazer diferente e fazer cada vez melhor estar próximo de pessoas e instituições de referência que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro o mercado está em busca de quem se mantém preparado e você está disposto a dar esse próximo passo pós-graduação UNIMAR inscreva-se em unimar.br conheça o plano empresarial da Unimed Marília o plano ideal para o seu negócio e a partir de uma pessoa você já pode fazer a contratação com condições diferenciadas e exclusivas para mês ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores na pimenta pimentinha a criançada fica na moda e você economiza aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção primavera-verão pimenta pimentinha confiança esmeralda loja 5 fone 3422 6356 já estamos de volta recompostos aqui para o segundo bloco do nosso mundo da criança aqui no seu canal 4 hoje doutor Francisco falando sobre a triagem lipídica nas crianças mas o que que é isso né sabia que tem a ver com colesterol, triglicérides, essa coisa toda parece que é coisa de adulto opa, será? peraí doutor vai trazer todos os detalhes para a gente aqui ele já está aqui na tela chegando para trazer esse segundo bloco diga lá doutor então Marcos vamos para o nosso segundo bloco nosso primeiro bloco foi de parabéns que legal que é como é bom a gente viver os momentos bons quer seja esse abstrato que é a cidade mas uma sociedade maravilhosa cidade marilha que legal e Marcos você parabéns novamente e o telespectador que está chegando agora e sabe que nós no primeiro bloco cumprimentamos a cidade cumprimentamos o Marcos Vinic por mais um ano de vida e vamos falar sobre esse assunto que nós colocamos sobre quando é que nós devemos fazer dosagem de colesterol e triglicérides nas crianças e nos adolescentes a chamada triagem lipídica isso é alguma coisa que nós estamos vivendo muito nós estamos sempre sendo abordados pelas mães como mencionamos de que quando é que a gente faz em criança uma avaliação do seu colesterol do seu triglicérides que a mãe já sabe que isso tem repercussão lá na vida adulta que a gente precisa estar cuidando desses dados laboratoriais que não tem uma manifestação clínica que a gente possa não, olha, com isso essa criança pode ter colesterol alto isso é muito raramente algumas doenças metabólicas nós temos isso mas esse aspecto assim da prevenção de doenças começa assim bem cedo já quando nós temos algumas informações sobre a família é isso que nós queremos abordar para justificar aquela mãe quando é que nós pedimos a dosagem do colesterol quando é que nós pedimos a dosagem do triglicérides que são as gorduras do sangue e aí nós queremos colocar que a avaliação quando investigar isso alguns dados são importantes quando a gente conversa com a mãe um dos itens do interrogatório que nós fazemos a família é sobre a família aquilo que nós chamamos de antecedentes familiares o que aconteceu com a família até então doenças que envolvem alguns aspectos genéticos e nesse aspecto da dosagem do colesterol e do triglicérides o que nós perguntamos para a família é se existe na família doença cardiovascular o que é doença cardiovascular doenças do coração doenças relacionadas ao coração como a hipertensão ou alguma doença que possa ter repercussão sobre o funcionamento do coração remédios para o coração enfim alguma coisa que esteja envolvendo a circulação o coração da família a dislipidemia é quando a gente pergunta olha a família tem colesterol alto a família tem triglicérides alto quando a gente tem diabetes síndrome metabólica quando a família quando a gente observa que a família tem características assim de ser tem um peso maior um índice de massa corpóreo maior são marcadas pela obesidade quando a gente tem essa observação a gente precisa pedir também nas crianças a dosagem de colesterol e triglicérides claro nós já mencionamos a hipertensão e outro fato assim muito importante que a gente sempre pergunta para as mães se tem óbitos em adultos jovens por doença cardiovascular quando como isso Francisco se você tem uma pessoa de 30 anos 30 e poucos anos ou menos que isso e que teve um infarto e que teve um AVC e que foi a óbito por isso quando isso existe essa história familiar torna-se mais importante a gente falar e pedir o exame sobre o colesterol e triglicérides para começar a cuidar preventivamente é sempre lembrando gente que a criança precisa desses cuidados e a gente está aqui exatamente para isso para alertar o pai informar o pai quando é que ele deve se preocupar com alguns detalhes que possam ter repercussão lá na vida adulta então essas informações essa história familiar é que justifica e que pode justificar a solicitação da dosagem de colesterol e triglicérides e quando é que a gente pede isso aqui tem uma tabelinha eu espero que esteja clara na tela porque é uma triagem então a gente nunca faz em relação a faixa etária essa triagem lipídica dosagem de colesterol e triglicérides a gente não faz em criança com menos de 2 anos isso não tem sentido a não ser que você tenha uma dosagem uma doença metabólica aí sim agora quando começa de 2 a 8 anos você tem uma criança com 2 anos com 3 anos e que a gente já fez uma história familiar essa criança pode ter necessidade de fazer a dosagem do colesterol e do triglicérides então a gente faz uma triagem seletiva quando existem crianças com fatores de risco como história familiar como nós já falamos infarto de miocardio acidente AVC doença arterial periférica em homens abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 65 quando você tem esses fatos em pessoas que nós falamos jovens abaixo de 65 para as mulheres abaixo de 55 para homens porque a gente vive algumas situações que felizmente não são comuns mas em que a gente tem uma situação clínica com pessoas muito jovens abaixo de 3 anos com infarto miocardio e com óbito se você tem essa história familiar realmente a gente precisa pedir os exames então para uma criança de 2 a 8 anos que mais? história familiar de colesterol alto se você tem colesterol acima de 240 então uma família tem lá olha tem colesterol alto a senhora sabe quanto é o colesterol do pai eu tenho até aqui o exame ele é acima de 240 isso justifica pedir o exame de colesterol para a criança isso de 2 a 8 anos outros fatores de risco cardiovascular como hipertensão o diabetes que nós já mencionamos tabagismo passivo ou obesidade então você tem uma pessoa com índice de massa corpóreo muito alto acima de 95% você realmente precisa pedir o colesterol tabagismo passivo que é você ter uma casa uma família que fuma muito você tem a criança lá dentro se você tem alguma história disso e você vê que a criança é um fumante passivo é um dado a mais para que a gente possa pedir o colesterol e o triglicéride então aqui para resumir menos de 2 anos não tem indicação a não ser vou repetir alguma doença metabólica e depois esses casos acima de 2 a 8 anos então acima de 2 anos dependendo da história familiar de doenças a família tem doenças do miocardio avc etc hipertensão diabetes a gente precisa pedir a dosagem de colesterol e de triglicérides ainda quando nós temos de 9 a 11 anos só se você quiser fazer uma avaliação da criança como um todo aí precisa pedir o exame quando a gente faz de 12 a 16 anos é a mesma história história familiar positiva um fator de risco recomenda-se a dosagem de colesterol e triglicérides mas realizar em média com os valores quer dizer você tem que pedir relacionado a quando tem uma história familiar então às vezes é adolescente faz tempo que não vai no médico e você faz uma história familiar aqui aí a gente tem que realmente pedir os exames de 17 a 21 anos é uma triagem universal você tem que fazer simplesmente às vezes o jovem é um pouquinho pesado tem uma certa obesidade tem um peso um pouco elevado a gente precisa fazer esse exame então a preocupação é realmente para a dosagem de colesterol e triglicérides é a história familiar tendo história familiar acima de 2 anos entra aí nas necessidades de pedir o exame vamos lá Marcos então para o nosso intervalo e aí a gente volta em seguida para o terceiro bloco é isso aí doutor rapidinho intervalo e voltamos na sequência com o mundo da criança sempre com pimenta pimentinha no confiança esmeralda e colégio criativo de marília a gente volta já venha descobrir o encanto do colégio criativo nos maternais aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores com profissionais dedicados atividades lúdicas e um cuidado especial queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas matrículas abertas ação Henry você alcançou uma carreira de sucesso quais foram seus passos para consolidá-la olha quando eu olho para trás eu vejo que eu conquistei muitas vitórias sabe sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender mas mesmo assim há um momento em que é preciso dar um passo à frente e eu entendi que para me manter no mercado era preciso me destacar fazer diferente e fazer cada vez melhor estar próximo de pessoas e instituições de referência que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro o mercado está em busca de quem se mantém preparado e você está disposto a dar esse próximo passo? pós-graduação Unimar inscreva-se em unimar.br barra pós conheça o plano empresarial da Unimed Marília o plano ideal para o seu negócio e a partir de uma pessoa você já pode fazer a contratação com condições diferenciadas e exclusivas para mês ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores na pimenta pimentinha criançada fica na moda e você economiza aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção primavera verão pimenta pimentinha confiança esmeralda loja 5 fone 3422 6356 de volta para esse último bloco do mundo da criança sempre com pimenta pimentinha no confiança esmeralda e colégio criativo de Marília olha só doutor Francisco já aqui para esse último bloco sobre triagem lipídica nas crianças você está aprendendo né eu também então vamos ficar ligadinho ele já está aqui para fechar com chave de ouro esse último bloco diga lá doutor Francisco terceiro bloco Marcos que maravilha nessa sexta-feira nesse já cansados de uma semana brilhante de trabalho na graça de Deus estamos aqui iniciando esses últimos momentos do programa o mundo da criança trazendo informações sobre isso quando é que a gente pede colesterol e triglicéride para uma criança claro que isso a gente divide isso com a mãe às vezes nós é que indicamos às vezes é que a mãe pede mas é sempre um exame que a gente pede preventivamente e nós estamos explicando quando é que isso deve ser pedido quando é que nós usamos isso e aí agora a gente falta falar que Marcos quais são as causas do aumento de colesterol e triglicéride porque que a gente tem que pedir nós já falamos do aspecto familiar vamos repetir nós temos doenças primárias e tudo isso que nós falamos as características familiares se você tem história de doença cardiovascular principalmente em jovens homem menos que 55 anos mulheres abaixo de 65 anos nós temos que pedir agora tem algumas coisas secundárias Marcos que a gente precisa orientar a família sabe para evitar nós já falamos alguma coisa sobre o tabagismo secundário ou passivo é aquela criança que vive em um ambiente que tem cigarro isso é um fator que pode favorecer o aumento de colesterol e triglicéride então nós temos causas secundárias mais voltadas para o adulto mas o que a gente tem que pensar nas crianças o cigarro o álcool uma dieta muito rica em carboidratos então comer muito doce isso é alguma coisa que pode elevar triglicéride como nós vamos ver dieta rica em gordura saturada nós vamos falar sobre isso também rapidinho mencionar para você alertar para você aprender ler rótulo leia rótulo gente hoje é importante esse dado não é só a pessoa que é alérgica que deve ler rótulo mas a qualificação do alimento tem a ver com o rótulo é claro que isso tem que ser sempre valorizado numa empresa séria numa empresa que realmente tem uma responsabilidade adequada e que coloca no rótulo aquilo que realmente tem no produto medicamentos como corticoides é claro que isso aqui a gente fala para alguma criança que tenha alguma doença crônica que use corticoide então isso pode ser uma das razões da gente ter que pedir colesterol e triglicérides ainda o que pode aumentar o triglicéride causas assim Marcos o triglicéride alto você encontra na criança um triglicéride aumentado além desse aspecto familiar a gente tem que perguntar sobre a história da alimentação da criança sabe aquela história de comer bolacha bolo chocolate refrigerante sem sem um critério não sei se é um guloseio mas gente são excesso de carboidrato realmente pode levar ao aumento de triglicéride leva não tem dúvida que leva às vezes você tem não tem história familiar mas tem uma história alimentar que não é adequado com excesso de carboidratos claro que isso aqui não é para a criança mas a gente já tem que tomar cuidado com as bebidas alcoólicas e o aumento do triglicéride com o adolescente então a gente tem Marcos nós consultamos aí adolescentes que sim 14, 15 anos e que tem já um uso de bebida alcoólica um pouquinho exagerado e aí nós temos que pedir para saber como é que é qual a dosagem do triglicéride desse adolescente também sedentarismo é outra coisa isso também faz parte da história quando a gente está fazendo uma história clínica a gente quer saber atividade física da criança gente nós sabemos de que o celular está aí à disposição o computador o tablet a televisão etc mas tudo isso tem que ser devidamente orientado porque se você tem uma criança com excesso ou com falta de atividade física com excesso de horas em tela você pode ter um aumento do triglicéride então são detalhes da vida familiar compete a nós pediatra definirmos essa situação orientarmos conversar para ver se consegue melhorar o ritmo de vida pensando no que dá algum problema no momento uma criança de 3 anos não dá uma criança de 7 anos não é aumento do colesterol não vai ter sintoma nenhum mas pode ter lá para frente principalmente se tiver história familiar e aí a gente fala assim sobre as gorduras nós já falamos mencionamos que o triglicéride ele é uma cadeia de glicerol e 3 ácidos graxos dependendo desses ácidos graxos os triglicérides que são as gorduras do corpo nós vamos ter gorduras saturadas gorduras insaturadas e as gorduras trans gorduras trans é um tipo de gordura que é produzida artificialmente ela não existe na natureza mas isso aqui existe saturado e insaturado e aí a gente tem que tomar cuidado minha gente ler o rótulo para saber qual é o alimento que você está trazendo para casa qual é a porcentagem de gordura saturada que ele tem vocês vão ver que a gordura saturada não é aconselhável aqui a gente coloca bem forte são as piores gorduras as gorduras saturadas então você tem lá uma bolacha um biscoito tem lá sei lá um doce que isso tem relação com o aumento de triglicéride e você vai ver assim tem lá tantos por cento de gordura saturada elas são as piores é isso que você está dando para o seu filho então precisa ter uma linha de raciocínio bem legal para evitar vai acontecer alguma coisa agora se ele comer bolacha ele gosta só da bolacha x e está cheio de gordura saturada não vamos moderar isso vai ter algum problema agora não a preocupação é lá na vida adulta com os problemas cardio circulatórios com a síndrome metabólica com o diabetes enfim todas essas doenças que não são transmissíveis mas que são a principal constituem a principal causa de óbito em adulto e de morbidade encontrados os príncipes são as piores encontrados principalmente em produtos de origem animal essas gorduras são sólidas a temperatura ambiente exemplo gordura de porco da picanha são coisas deliciosas né dizemos aí a semana anterior a páscoa com certeza o churrasquinho etc o bolo o glacê aquelas coisas gostosas deliciosas os sorvetes etc com certeza ingerimos eu e você muita gordura saturada mas agora durante essa semana a gente tem que dar uma fechada na boca e cuidar porque os fatos aí acontecem mesmo né Marcos e aí temos as gorduras saturadas de origem animal como mencionamos carnes vermelhas e branca é uma gordura prejudicial e pode aumentar o colesterol ruim que é o LDL então quando a gente pede o colesterol você pede colesterol total colesterol HDL que é o bom LDL que é o colesterol ruim e o VLDL também mas a gente precisa saber analisar e saber olha o que está acontecendo qual é a origem qual é a dieta dessa criança qual é a história da alimentação e aí a gordura trans então nem se fala se tiver gordura trans no seu produto por favor não compre dá uma olhada e as gorduras tido insaturadas é de origem vegetal esse tipo de gordura não traz tanto mal como a gordura saturada são os vegetais tá aí o azeite o abacate o peixe principalmente o salmão então as amêndoas são ricas em gorduras insaturadas guardem isso gorduras insaturadas e o que é importante aqui fala para não usar gordura saturada e nem a gordura trans mas vale a pena a gente dizer para vocês gordura é gordura vale a pena esclarecer que ambas afetam negativamente o organismo se consumidas em excesso se você consumir em excesso também é insaturado você vai ter problema principalmente se você tiver uma predisposição familiar então o nosso alerta hoje nessa sexta-feira sexta-feira que marcou o aniversário de Marília que marcou o aniversário do meu amigo Marcos Vinícius agora amanhã podem festejar aí Marcos vai fazer uma festa que vai ser de arromba né Marcos e são situações que a gente agradece muito a Deus e novamente encerramos com essas mensagens sobre as gorduras mas com uma lembrança final sempre presente ensina o menino no caminho que deve andar até quando envelhecer não se esquecerá dele um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz a você valeu doutor é isso aí vamos celebrar agradecer a Deus pelo dom da vida pela respiração e por todas as coisas não é que Deus abençoe a todos uma ótima semana e até a próxima fiquem na paz tchau 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 Tchau